Fala pessoal, como é que vocês estão? Faz tempo que eu não posto nada por aqui, então hoje decidi fazer um vídeo em relação a uma pergunta que hoje teve lá no grupo Forex Brasil, lá no Facebook, quem quiser participar vou deixar o link na descrição desse vídeo e bora lá, vou mostrando aqui primeiro o Facebook do grupo Forex Brasil Eu fiz uma postagem pra galera me ajudar a testar um EA robô, simplesmente porque é um EA muito pesado e só um fazendo os testes analisando é insuficiente, até porque mais de uma cabeça pensa melhor que uma e mais de um olho tem mais visão que apenas dois olhos, então por isso eu peço pra galera estar me ajudando A dúvida desse membro é muito importante, porque ele perguntou se tem um vídeo, então esse vídeo vai ser especificamente para a galera que tem dúvidas sobre como inserir o EA, como fazer o backtest, como atualizar o centro histórico, então vamos lá A primeira coisa a fazer é acessar o Facebook, daí você vai pesquisar pelo grupo, é grupo Forex Brasil, e aí na parte de pesquisa do grupo, você pesquisa por FIBOEA, ou talvez pode pesquisar pela hashtag FIBOEA, que vai encontrar do mesmo jeito Na postagem, na postagem vai estar o link pra download, que fica no Google Drive, e daí você aperta com o botão direito do mouse no FIBOEA, e vai na opção download Como o Rodrigo perguntou se deseja salvar o arquivo, eu dou ok, no caso do meu navegador, que é o Firefox, o download vai pra essa opção Então eu vou dar a partinha, ele vai mostrar onde foi o arquivo, então no arquivo FIBOEA, eu clico com o botão direito, e vou em copiar, feito isso, eu abro o metatrader Como pode ver, o metatrader aberto, na parte de expert, não tem nenhum EA, então eu vou em arquivo, abrir pasta de dados Assim que abrir a pasta de dados, eu vou em MQL4 Abro a pasta experts Dentro da pasta experts, qualquer parte branca eu vou em colar E tá ali, FIBOEA Agora eu clico com o botão direito em expert advice robôs, e vou em atualizar Beleza, apareceu o FIBOEA ali É... Primeira coisa a observar, se negociação automatizada tá ativada Verde fica ativada, vermelho desativada Beleza, ativei negociação automatizada, dou dois cliques Aqui tem as funções, os parâmetros do EA Não altero nada, aperto ok Beleza, lá no canto fica o nome do EA escrito Se a carinha estiver com sorriso tá tudo ok E... Agora eu ia carregar, ele já traçou o FIBOEA, colocou uma ordem pendente em uma região crítica Que é ali que ele negocia Caso queira remover ele, clica com o botão direito em qualquer lugar da tela Vai em expert advice robôs, e vai em remover Ficou a ordem pendente, pica nela O botão direito em remover Beleza, pra fazer o backtest, primeiramente atualizar o centro histórico Então vai em ferramenta, centro histórico Aí escolhe o par de moedas O tempo gráfico No caso, vou escolher algum aqui Vai ser EURUSB Já dois cliques em M30 E download No caso, eu escolhi Que seja M30 O EA ali trabalha com outros tempos gráficos Mas o melhor que eu achei É M30 Beleza Chegando no fim do processo Você pode fechar Agora vamos usar o início do backtest Primeiro você vai no menu examinador de estratégia Que é esse aqui Que aí vai abrir esse menu Repare que Tem a data de início e a data de fim Eu escolhi Também Pontos de controle Que vai um pouquinho mais rápido O backtest Também dá pra fazer cada tick Só que fica um pouquinho mais lento Mas também vai Mas pra ir mais rápido Vai pontos de controle Definir tempo gráfico M30 Esperar de 15 Nessa opção Vai abrir As funções do EA Não alterei nenhuma E depósito inicial do backtest Foi de 30k Pra quem não tem 30k Recomendo conta cents Que daí Com 300 dólares Fica 30k Segundo o que eu vejo nos testes A partir de 20k Já fica bom Perfeito Agora o backtest foi rodando O intuito do vídeo era ensinar como fazer a rank no backtest Como inserir o EA E logo em seguida Eu vou mostrar o MyAppXbook Esses aqui são os resultados Na cotação real Percebe ali que fez 9 mil pips E outros pares Essa aqui é uma conta real Só que cents Fez 2 mil pips Esse ano Vou deixar o link Na descrição Você está acompanhando os resultados Beleza pessoal Vou finalizando o vídeo por aqui E espero ter ajudado Esse vídeo é só a parte 1 Pretendo fazer Uma parte 2 Tem alguma coisa que pode ter faltado Vai mandando dúvidas E eu vou respondendo lá no post Beleza Então é isso Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto